É possível espelhar a tela do seu celular de forma gratuita no seu computador usando iOS ou Android. Se você não me conhece, eu sou o Fábio Maldonado e esse é o canal HP Multimídia. Não se esqueça de deixar o like. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e vamos nessa. Primeiro passo é você entrar no site do Let's View e é o aplicativo que a gente vai usar para espelhar o celular. Vou clicar aqui em baixar agora, fiz o download aqui do arquivo, vou executar. Vou clicar em instalar agora e esperar um pouquinho. Feita a instalação, ele vai abrir aqui uma página de propaganda, mas pode fechar se você quiser. Lembrando que eu instalei a versão para o Windows e também é disponível para Linux e Mac. E falando em Windows, ainda está valendo aquela promoção da loja CDK Offer que você compra aí o seu software original. No caso, eu tenho aqui o Windows 11 Pro que eu fiz a pesquisa. Assim que ele abrir, eu vou clicar em comprar agora e aqui no carrinho de compra você vai digitar HP 20. E olha só, aquele precinho que já estava bom ficou melhor ainda, está com 25% de desconto. É claro que esse desconto vale também para o Office, que se você quiser comprar aqui o Office 2021, você vai conseguir também 25% de desconto aqui no carrinho de compra. Vou digitar novamente aqui, HP 20. E assim que eu aplicar, você tem aí quase 100 reais de desconto. Lembrando que eles enviam a chave de ativação do produto no seu e-mail, então não é nenhum programinha, nada ilegal. Fiquem tranquilos, então é claro, você precisa deixar seu computador online para que ele se registre nos servidores da Microsoft. CDK Offers, eu vou deixar os links todos aqui na descrição para você acessar, beleza? Feita a instalação com sucesso, eu vou clicar aqui em abrir agora. E abrindo aqui a primeira página, já vai te mostrar algumas ferramentas. Mas a gente vai focar aqui em espelhar, beleza? Quando aparecer essa tela dizendo chave, é a hora que a gente vai conectar o nosso celular. Vamos lá. Aqui no celular, pessoal, eu estou usando o iOS, mas você pode usar no Android também. No caso, é só procurar por Let's View, espelhar a tela, que você vai encontrar o aplicativo. Eu vou abrir ele aqui. No caso, ele vai mostrar aqui a rede Wi-Fi que eu estou usando e também a conexão que vai aparecer para mim, caso já tenha algum aplicativo do Let's View aberto lá no computador. Mas lembrando, pessoal, que aqui no iOS, a gente consegue fazer esse espelhamento usando o próprio AirPlay. Olha só, se eu clicar aqui embaixo na conexão, ele vai mostrar aqui para mim que eu preciso, então, usar o AirPlay para fazer essa conexão. Antes de mostrar aqui o aplicativo no Android, eu quero falar para vocês do curso de transmissão ao vivo aqui do Agape Multimídia chamado Transmissão Ao Vivo Pro. Então, se você não entende nada de transmissão e quer começar do zero, ou se você já realiza transmissões ao vivo e quer aprimorar os seus conhecimentos, no curso tem os módulos básicos e avançados. São mais de 100 aulas com vídeos curtos para você aprender rapidão. E junto com o curso, eu dou esses três presentes para vocês, que é um pack completo com quase 20 GB de arquivo, um mini curso de iluminação para você deixar seus vídeos aí com uma aparência muito bonita, e também um grupo de alunos no WhatsApp para a gente falar de mídia o dia todo. Aproveita o preço de lançamento, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer melhor, beleza? Bom, aqui no Android, pessoal, você vai procurar pelo mesmo nome, tá? Vamos abrir aqui a interface. E olha só, ele fez a mesma coisa. Ele encontrou na nossa rede, lá no nosso computador, o Let's View aberto também. A diferença é que se eu clicar aqui na conexão, ele vai me dar as duas opções. Se eu quero espelhar a tela do celular, ou se eu quero espelhar a tela do computador aqui no meu celular. Então ele já vai fazer a conexão direto por aqui. Mas vamos dar uma olhadinha lá no programa no PC que tem algumas configurações legais, vamos lá. Voltando aqui para o computador, você vai clicar aqui nessas três listrinhas, vir em configurações. E mesmo a gente usando aí o plano gratuito, a gente consegue mexer em algumas coisas legais. Por exemplo, aqui em exibição, a gente pode escolher inclusive 1080, olha só. Ele dá um recado aqui que somente após a próxima reconexão que ele vai aplicar essa configuração que a gente acabou de fazer. Lembrando que essa configuração aqui é para iPhone. Se você vai fazer no Android, então as configurações vão estar nas definições lá do aplicativo. A gente pode mudar aqui embaixo também a taxa de bits. Olha só, posso colocar uma taxa de bits maior. É claro que quanto maior essa taxa de bits, talvez vai te dar um delay um pouco maior também, tá? É bom você testar antes. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 60 fps, porque eu quero também fazer algumas capturas de jogos. E se você quer mandar o áudio também para captura aqui no computador, você precisa definir essa configuração lá no aplicativo e a gente já vai ver. É claro que tem outras configurações aqui no aplicativo e é claro que você pode ir testando uma por uma e ver qual que fica melhor para você. De repente é melhor menos delay ou de repente é melhor mais qualidade, você vai testando aqui nessas configurações de encode e decode. Como você pode ver, eu estou usando aqui o iOS e eu vou gravar só esse comecinho para mostrar para vocês, tá? Depois eu vou desligar a captura de tela. Você vai vir aqui nas configurações, aqui nós temos o AirPlay aqui do iOS e pode ver que ele já reconheceu tanto o computador quanto o outro celular que eu tenho aqui que é um Android. Então você pode fazer espelhamento também de celular para celular que dá certo. Mas no caso eu vou clicar aqui então no HP Multimídia que é o meu computador. Olha aí, comecei o espelhamento aqui, pode ver que ele já minimizou a janela mostrando o meu aparelho celular naquela tela que eu tinha mostrado para vocês por último, olha só. Pode ver pessoal que o espelhamento é quase em tempo real, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui mesmo. Olha só, ele tem sim um pouquinho de delay, né? Como vocês estão vendo. Mas ele está fazendo aqui pelo Wi-Fi e também é gratuito, né pessoal? Vamos dar um desconto. Agora eu estou gravando a tela aqui do Android para mostrar o procedimento para vocês. Vou clicar aqui em conexão. Olha só, espelhar a tela do celular. Quando eu clicar já vai aparecer aqui no computador. Vamos fazer aquele testezinho de velocidade. Vamos dar uma olhada aqui. E olha só, ele também tem um delayzinho, mas é bem pequeno, cara. Vamos colocar agora essa captura de tela dentro do OBS para ficar bem legal. Comecei a captura aqui no meu iOS. Eu desbloqueei a rotação da tela aqui do aparelho, beleza? Então quando eu abrir um jogo, por exemplo, esse jogo aqui ele é na horizontal. Você pode perceber que o espelhamento da tela também vai mudar automaticamente para a horizontal. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o meu OBS. Primeiro a gente vai vir aqui em fontes, clicar em mais. Eu vou vir em captura de janela, beleza? Vou mudar o nome aqui para captura celular. Vou escolher a janela que ele está capturando, que é a janela do Let's View. E olha só, ele fez a captura apenas da nossa janelinha. Vou dar aqui um ok. Não quero que apareça aqui a parte de cima, então vou segurar a tecla Alt. Vou fazer o recorte da parte de cima aqui da captura. E pronto, pessoal. Agora é só a gente organizar. Por exemplo, eu vou trazer para cá uma imagem de overlay. No caso, pessoal, a resolução do meu celular, ela é maior do que a resolução 16x9, tá? Então não é uma resolução padrão 16x9. Pode ver que vai ficar sobrando aqui. Aí vai de você ajustar. De repente você cria uma overlay que se encaixa perfeitamente na captura, porque depende da resolução do teu aparelho de celular, tá? Terminada aqui as capturas, eu vou pegar o overlay e vou jogar por cima, olha só, para ele fazer os recortes bonitinhos. E aí é só a gente aproveitar a nossa captura de tela. É claro que você pode montar o overlay que você quiser, a programação que você quiser. Por exemplo, uma programação simples como essa, com um overlay aí de celular em cima aqui da captura, onde você vai mostrando qualquer coisa que você queira, fotos, vídeos, aquilo que você quer compartilhar aqui do teu celular. Contador regressivo personalizável direto na interface do OBS e eu vou te mostrar como. Você vai entrar primeiro na página do plugin, clicar aqui em download e fazer aquela instalação básica de Windows próximo, próximo, ok. Fácil, né pessoal? É claro que ele funciona no gratuito como você viu. Deve ter também algum plano pago que eu não explorei ali, esse vídeo aqui não é patrocinado, beleza? Mas a gente consegue enviar a 1080 a 60 fps para o PC e conseguir fazer um excelente espelhamento. Lembrando pessoal que todos os links eu vou deixar na descrição e não se esqueça de deixar o like e se você não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho